Música Ai, Júlia, vamos aproveitar o sol Tomar um solzinho pra gente se bronzinhar um pouco, filha Você quer? Ai, olha a piscina como tá limpinha Vamos aproveitar enquanto não tem ninguém na piscina, né? Vamos Vamos Ai, amiga ligando Ai, amiga Ai, acabamos de chegar aqui no clube Corre, aproveita que tá vazio Ai, vem logo, vem A gente aproveita, a água tá limpinha Depois chega um monte de gente, aí é hora da gente ir embora, tá? Tá bom, te espero, beijo Vamos, filha, passar protetor? Ai, vamos Música Música Hoje o dia tá quente, já tá bom pra lavar umas roupas Deixar tudo limpinho hoje Mãe, minha mãozinha Oi, minha filha Piscina? Pra encher piscina Ai, meu Deus do céu Cadê a sua piscina? Vamos lá ver, mulher Vamos Pronto, filha? Vamos, ó Coloca a piscina aqui, ela tá bem solta Entra aí que a mãe vai encher, tá? Vai me pegar um baldinho pra encher e encher com a piscina Senta aí Eita Eita, o bolo tá pesado demais Olha, vai, filha Senta que eu vou jogar Ih, hu Ih, hu Ei Ih, hu Ô, mãe Mãe, mãe Deixa eu entrar aí também Oxe, que boa, menino Não, sabe que aqui é só pra pequenininha, ó Piscininha pequena Mas tá muito calor, mãe Eu quero entrar Não, você vai tomar um banho de mangueira Ah, deixa eu entrar também Porque só pra ela, piscina Não, é só ser paxininha, né, filha Eita, tá gostoso? Levanta os braços Tá bom, então eu vou tomar banho de mangueira Tá, vai lá, vai lá Depois a mãe vai lá com você Eu vou só dar uma piscina de olho aqui na sebastianinha Vai Vai, minha filha Que a mãe vai pegar outro balde de água pra você, tá bom? Pra deixar a piscina bem cheia Mãe Oi, filha Você tá com fome, amor? Ai Vou pedir uma coisinha pra gente comer, tá? Um lanchinho Garçom Por favor, traz suco natural pra mim E traz uma bolachinha, alguma coisinha Um petisquinho pra minha filha comer, por favor Espera, tá, filha? Que ele já vai trazer Ai, muito obrigado, garçom Olha, filha Seu lanchinho Um suquinho natural E uma bolachinha Vem comer Isso Come tudo, tá bom? Toma seu suquinho Toma seu suquinho Já não quer mais? Já não quer mais, filha? Já tá satisfeita? Ai, tá bom Vou pedir pro garçom levar Garçom Você pode retirar pra gente? Ela não quer mais Ai, obrigada, garçom Ai, tá satisfeita Agora a gente já pode entrar na água, né, filha? Vamos descansar um pouquinho Pra gente entrar na água? Senta um pouquinho Senta Esses cachinhos Tá tão perfeito hoje É bom, mãe Você tá com fome? Mas menina, tudo acabou de tomar café da manhã Você já tá com fome de novo Amanhã vai ver o que tem lá pra você comer, tá bom? Você espera? Tá bom Ó, minha filha Trouxe o manchinho Tem um pãozinho duro Tem uma bolachinha Qual que você quer? Bolacha? Então come Pode comer tudo, tá bom? Tá gostoso? Tá Filha, agora a gente vai entrar na água, tá? Olha, mas é pra ficar em cima da boia Só aqui no cantinho Onde a mãe te alcança, tá bom? Vem, filha Ai, deixa eu segurar a boia Molha os pezinhos Molha Aí que gostosinha a água tá, né? Vem, sobe na boia Que a mãe segura Vai lá Um, dois, três E Já Pronto Vai mais pra frente Vai mais pra frente Isso Só assim, tá bom? Ai, Julie Seu chapéu Esqueci Espera aqui Eu vou pegar Você não pode tomar sol no rosto Ai, a mamãe pegou seu chapéu Coloca o chapéu, filha Pronto Ai, o protetor A mamãe vai pegar mais protetor pra você Tá bom? Já chega de água por hoje Ai, meu Deus O que é isso? Para com isso, menina Para com isso Olha que Tá, bem tá calor Né? Mas vai molhar a mãe A mãe que vai molhar você Ei Uhul Enche a piscina? Tô enchendo Vamos tomar banho Vai, Alice Chubeirinha Alice E esse foi o vídeo, galera Vocês gostaram? Então deixa 20 mil likes Se você tiver 20 mil likes A gente vai fazer a parte 2 E se inscreve aqui, ó E compartilha nosso canal Que o nosso canal chegar a 500 mil ainda esse ano Tá bom, galera? Conto com vocês Tchau Agora eu vou ficar aqui brincando um pouquinho com a Alice Ih, Alice